6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record, no Vale do Aço, fim do inquérito policial que investiga a barbaridade contra duas irmãs assassinadas em Patinga. Uma das vítimas foi estuprada, é o que disse a polícia. Dos quatro suspeitos, três estão presos e outro foi morto em Governador Valadares. As comemorações do Dia Internacional da Mulher, você sabia que entre as muitas profissões desenvolvidas por elas, tem uma motorista de ônibus em Governador Valadares? E o MG Record também vai falar das mortes investigadas pelas arboviroses em Patinga, já são sete confirmadas pela chikungunha. Aqui em Governador Valadares, já existe um óbito suspeito de dengue. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.